Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, porém hoje eu vou visitar algumas lojas de departamento e mostrar todas as novidades pra vocês, tá bom? A coleção nova, tudo que tem de novo, tá? Então já se inscreve aqui no canal pra gente bater a nossa meta de 20 mil. Vai lá no meu Instagram pra gente bater a nossa meta de 20 mil também. E gente, não se esqueçam do nosso projeto pra gente visitar a Brechaz do Bavariz em outros. estados, outros países, enfim, tá bom? Comenta muito, muito aqui embaixo, vou deixar o pix aqui na tela pra vocês, pra vocês ajudarem a gente, pra vocês ajudarem a gente a visitar outros brechós, outros bazares, em outros países, pode dar qualquer quantia que vocês quiserem, pra nos ajudar mesmo, porque a gente tem custo pra ir pra outros lugares, outros estados. e é isso, vou tentar mostrar, já tô aqui no shopping, tô aqui no restauramento, vou tentar mostrar todas as novidades. Se tiver saldos, também vou mostrar os saldos, tá bom? Como a gente fez na Zara e é isso, vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês. Acabei de entrar aqui, gente, na C&A, não sei se vão visitar mais lojas, mas eu entrei aqui na C&A pra mostrar as novidades pra vocês, pra ver se tem alguma novidade, né? Mas eu confesso que a primeira olhada que eu dei aqui eu já achei bem caro, viu? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver o que a gente acha. Bom, gente, hoje o tour vai ser pela C&A, a gente vai dar uma olhadinha nas novidades e também nos saldos que tá rolando na loja, tá bom? Logo na entrada já dedicaram com alguns maiôs, alguns biquínis, que são novidades na loja. Esse conjuntinho eu achei muito lindo, muito lindo mesmo, mas eu achei meio caro, confesso. Ó, essa peça aí é como se fosse uma saída de banho, enfim, pra você usar na praia, na piscina e tudo mais, achei bem caro também. Logo depois eu achei essa mini saia, que eu acho que foi uma das peças favoritas, assim, da loja. Ela é meio cargo, sabe? Ela tem um tecidinho mais cargo mesmo e tem uns bolsinhos na lateral. Por ser novidade, eu não achei tão caro. Mas assim, ainda assim, um pouquinho caro, né? R$119,00 é o preço de uma saia, assim, no lugar, numa loja melhor, por exemplo, na Zara. Ó, essa calça eu amei, achei muito bonita mesmo. Ela era um jeans bem gostosinho, não era um jeans tão duro, sabe? Era um jeans mais molinho. R$159,00, R$160,00. Eu acho que vale porque era um jeans bem gostoso. Esses topzinhos também, tinha muito top, assim, nesse estilo de cetim, sabe? Bastante coisa. Eu acho que é da nova coleção, acredito eu, né? Esse jeans também tava bem bonito também, porém eu prefiro a outra. Eu gostei mais do desenho da outra calçadinhas. E o preço também era o mesmo, tá? Aí nessa bancada tinha bastante shortinhos diferentes. Não é, não faz o meu estilo, porém eu acho que era novidade na loja, então eu decidi mostrar pra vocês, ó. Tava R$99,99, R$100,00 e tinha diversas florzinhas, diversos modelos de flores, ó. Por exemplo, esse era girassol, aí tinha uns outros que era, ó, esse branquinho também era com girassol. Aí outro tinha outras florzinhas. Esse último, da lateral, que passou, acho que foi o meu favorito. Esse também, que vinha com um cordãozinho, também era da nova coleção, acredito eu. Verão, né? 2023. Então, acredito eu que seja da nova coleção. Tava mostrando o que tinha de novidade pra vocês, o que eu tava, assim, achando mais diferente da loja. Esse coletinho era meio como se fosse alfaiataria, sabe? Meio social, eu achei bem legal. Dá pra montar um look bem legal com ele. Tinha bastante coisa na loja, tinha mais novidade do que saldos, porém eu tava achando o preço um pouquinho caro, tá? Esses topzinhos, tava mais ou menos o mesmo preço da Zara. Eu não sei se a qualidade é a mesma, mas tem mais opções de cores na C&A, tá? E eu gosto muito de usar essas blusinhas, assim, meio top, ela é bem gostosinha. É a mesma malha do shortinho que eu comprei lá na Zara, se vocês viram o vídeo anterior de comprinhas, vocês vão ver que eu comprei um shortinho dessa mesma malha. E o preço tava muito bom, porque tava em saldo, né? Esse vestidinho básico também, eu acho que era novidade. Eu achei muito caro, confesso, gente, achei muito caro por ser simples, sabe? Eu achei um vestido muito simples. E uma coisa que eu vi bastante, tanto na C&A quanto em outras lojas de departamento, foi muito laço, muito laço, gente. Ó, essa calça também tava bem linda. Muito bonita mesmo, com esses cristais, né? Tava bem bonita. Eu só não consegui achar o preço dela, mas ela tava bem bonita. Muito bonita, mas acho que só tinha tamanho grande, se eu não me engano. E esse vestido de couro, corino, né? Com certeza corino. Gente, eu achei um absurdo. R$500,00. Muito caro, muito caro mesmo. Esse conjunto de alfaiataria também, ó. Cada peça praticamente R$320,00. Eu achei um absurdo. Comentem aqui. Mas era muito bonito. Tanto o vestido, que era R$500,00. Esse conjunto também, era meio off-white, né? E é um conjunto de alfaiataria bem chique. Então, ele é bonito, porém o preço eu achei um pouco salgado. Essa camisa também era muito parecida com a calça que eu mostrei pra vocês. Mas eu não cheguei a ver o preço. Essa bolsinha, gente, tem uma marca que faz exatamente igual. Tava R$180,00. Eu achei bem bonitinha e o material também era muito bom. Esse vestido também era da nova coleção. R$180,00. Tinha muito conjunto de alfaiataria. Muito mesmo. E como eu falei pra vocês, ó. Muita coisa com laço. Muita coisa com laço. Eu adoro laço. Eu acho muito bonito. Fica muito legal. Muito elegante. Então, eu vi muitas peças com esses lação. Bem grandão, sabe? Então, acredito eu que em 2023 vai usar bastante laço. Ó, essas cores aí. Rosa. Essa bolsinha também tava bem bonitinha. R$140,00. Mais uma peça com laço, tá vendo? Aí, gente, eu já fui pra parte dos saldos, tá? Tava com peças até 60% de desconto. Eu achei muitas coisas legais. Inclusive, eu comprei uma pecinha pra mim no saldo. Ó, tinha bastante coisa com preço muito bom. De R$300,00 por R$200,00. É um vestido bom, né? E o material também era bem gostoso. Algumas coisas que, assim, peças de ano novo, natal, que o pessoal não comprou tudo. E foi, entrou em saldo. Mas tinha bastante coisa legal. É, peças bem baratinhas mesmo, ó. Essa saia, por exemplo, tava R$39,90. Tinha bastante coisinha, assim, de R$15,00, de R$30,00. De R$40,00, ó. Bastante calçadinhas na promoção. Com diversas numerações, gente. Não tinha, assim, tipo, só tamanho pequeno ou só tamanho grande. Tinha um pouquinho de tudo. E... Essas blusinhas, se eu não me engano, tava a partir de R$39,00. Aí tinha de diversos valores. Essa tava um pouquinho mais cara, porque é cheia de paite, enfim, é toda trabalhada. Mas ainda assim, tava mais barato que o preço normal. Essa calça eu achei muito linda e era um jeans muito gostosinho também. Porém, não tinha o meu tamanho. Então, eu não levei. Mas tava valendo super a pena. Porque as calças geralmente são bem mais caras. Tanto na C&A, quanto em qualquer outra loja. Acredito que o jeans esteja bem caro, né? Então, tinha muita opção de calça. O que mais tinha aí nos saldos era a opção de calça. Calça mom jeans, calça flare, skinny, enfim. Tinha diversos tipos de calça pra todos os gostos. Então, se vocês quiserem, vale super a pena. Eu vou deixar o endereço aqui do shopping na descrição, tá? Ó, R$70,00, mas o valor dela era bem mais alto. Então, eu achei que tava valendo muito a pena. Ó, como eu falei pra vocês, bastante coisa de Réveillon ainda, ó. Peças brancas. Tinha muita peça de, tipo, Réveillon, virada de ano, enfim. Acredito que seja por isso que esteja em saldo, né? Esse vestidinho eu achei bem bonitinho, porque ele é comprido. Eu gosto de uma coisa mais compridinha, assim. Mas, de Réveillon, ó. Esse é bem bonito, gente. Eu gostei das pedrinhas dele. R$160,00. Tava R$250,00. É, abaixou bem. E tinha muita coisa com brilho ainda. Ó, vestido de festa. Muita peça com brilho. Então, em torno, assim, todos esses de festa tava R$200,00. R$199,00. Não é um preço tão barato. Porém, deu uma diminuída, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Aqui eram algumas blusinhas de R$15,99, mas de verdade eu não achei nenhuma, eu achei uma que era até um pouquinho mais barata, R$12,99, porém era muito grande, era um tamanho tipo gigante, era 4 vezes G, se eu não me engano. Essa eu achei bem bonitinha, eu até provei, é uma coleção da C&A com a Bruna Marquezine, ela tava R$29,90, é um topzinho, né, mas ele é bem gostosinho, um material bem bom, e eu provei, eu vou mostrar pra vocês no vídeo, ó, de R$120 por R$29,90. Eu não sei se é uma coleção tão antiga assim, mas acredito que sim, né, e por isso que tava esse preço, R$29,90, mas tinha bastante topzinho, era só procurar, garimpar bastante por aí, que dá pra achar uma coisa legal. Inclusive eu achei uma blusa bem linda. Ó, mais topzinhos, que também tava na promoção, esse verde tava lindo, mas não tava tão baratinho assim, mas tava bem bonitinho. Tinha esses jeans também, que tava saindo R$29,90, R$39,90, então tava valendo super a pena. Só que pra mim é mais um sutiã, é mais um, realmente um top do que uma blusinha, então eu não uso muito coisas assim, então pra mim não tem muito valor, né, mas pra quem gosta, eu tô mostrando um pouquinho de tudo, ó, R$29,90 é esse. Então a promoção tava bem boa, em questão dessas blusinhas assim, mais blusinhas, só que isso daí realmente é blusa, né, top. E tinha bastante coisinha legal. Agora alguns calçados, Que também tava na promoção, e tinha muito calçado bonito, viu gente, ó, esse daí tava a partir de R$69,90, mas, mais pra frente, tem alguns de R$49,90, a partir, né, não são todos. Acredito eu que muita coisa já tinha ido embora, porque eu achei uma peça ou outra num precinho assim, que eles estavam divulgando, e eu não achei muita numeração. Assim, achei uma peça ou outra, então, acredito eu que muita coisa já tenha vendido. Mas esse laranja tava bem bonito, e essa prateleira tava a partir de R$49,90, ó. E eu acho que eu achei um sapato só nesse valor, de R$49,90. Esse rosa tava R$80,00, também era bem bonito. Esse saltão aí eu não cheguei a ver o preço. Eu acho que é aquele verde ali, que tava esse daí. Tava R$49,90, mas só tinha ele. Nesse preço, nessa numeração, é, só tinha ele. Ó, R$49,90. Era o único que tava esse preço. Então, acredito eu que muita gente já tenha comprado, já tenha levado tudo embora. Alguns biquinis também estavam na promoção, mas a maioria deles era tudo só a parte de baixo. Não tinha muito a parte de cima, tava a parte de R$20,00. Eu achei até um por R$15,00, que são os mais simplesinhos. Mas a maioria era R$20,00 cada peça, tá? Mas tinha muitas peças bonitas, dava pra fazer um conjunto bem legal. Porém, eu senti falta da parte de cima. Ó, tinha algumas calcinhas bem bonitinhas e a maioria R$20,00, como eu falei pra vocês, tá? Esses biquinis, essa moda praia, é verão 2023. E, ó, pra vocês verem como tá o valor, pra vocês compararem com o saldo que eu acabei de mostrar pra vocês. Esse maiô verde tava muito lindo. Vocês não conseguem ver, mas ele era neon e tá R$170,00. É bem mais caro do que no saldo, né? Ó, esse também é da nova coleção. R$90,00 só a parte de cima, gente. Provei aquele topzinho que eu mostrei pra vocês, da Bruna Marquezine. E eu achei muito lindo o material, era muito, muito bom. Bem gostosinho mesmo, porém não faz muito o meu estilo, mas eu amei. Gente, já saí aqui do shopping, tô saindo agora. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já comenta aqui embaixo sugestões de vídeos pra gente fazer brechosa e bazares pra gente visitar. Não se esqueça, gente, do nosso projeto de visitar brechosa e bazares em outro estado e também em outro país. Já estamos nos planejando aí pra visitar. Então, por isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vou deixar o pix aqui na tela pra vocês. Não se esquecerem, quem puder ajudar, dando um real ou mais, já vai ajudar bastante, tá bom? Se inscreve aqui pra gente bater a nossa meta de 20 mil. Vai lá no meu Instagram também, pra gente bater a nossa meta de 20 mil por lá. Comenta muito aqui embaixo. E não se esqueçam do nosso projeto, tá bom, gente? Porque vai ajudar muito se vocês conseguirem ajudar a gente, tá? A gente tá com planos aí pra 2020 a gente fazer tudo novo e tudo diferente pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.